É isso aí Deixa o pai da menina falar É o pai da menina Ele é o pai da menina Ele é o pai da menina Deixa o pai da menina falar Agora é o pai dela Então, o que o senhor está dizendo então? O que o senhor está dizendo? O que o senhor está dizendo? Se a barriga era para poder ir embora Então, alguém está transportando ela para cá Aí, isso aí Então, o que precisa de uma organização em massa? Pessoal, Enfimando Como é que o senhor chama? Enfimando aqui Para o Elia Infelizmente, o nosso aluno O Igor faleceu Onde ele pegou essa doença? Como foi? Nós estamos investigando Não tem como ele transmitir Essa doença Porque ele não está aqui Entre nós Não tem como Então, não há Não tem a bactéria Não tem como ele Pessoal, a gente não quer que ninguém saia daqui com dúvida. Então tem aqui um microfone aberto. Podíamos fazer uma fila de quem quisesse falar. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, criticar, pode vir aqui. Vai falar, falar e espero que resolva alguma coisa, porque na palação não adianta nada. Foi lá no meio, ó, para o povo ver. Está lá alto. Olha lá alto, não dá para ouvir. Está lá alto. A mãe da Isabel quer saber o que disse. Ela disse que quando a Laira foi internada, era mexida. E que agora não dizem o que não é, tá bom? Gente, eu vou aqui com o resultado do exame. Ela chegou realmente com muita dor na nuca. Então teve uma suspeita de meditismo. Eu quero sair. E depois, um resultado dos exames ficou provado. Não é. Então está aqui o resultado do... O Pagno pode falar, pode ter opinião dele. O Pagno pode falar, pode ter opinião dele. O Pagno pode falar, pode ter opinião dele. Eu estou aqui com o resultado do... Papel até eu for que tinha. Mas ele é errado. É isso mesmo, pode ter falso. Vocês podem escrever. Isso não pode ser manipulado, é isso que não é o final que eu não vou... É, rapaz! 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 Falar as coisas, para enganar, todo mundo que quer ver, é fácil, volta de perder. Vai, deixa o pai na live. Eu quero fazer outra pergunta, eu vou falar para vocês. Tem mais de uma luta que tem, que está lá no final da classe, está em quase fechado. É, fazemos que está com a luta aí. Isso aí, quando eu falo, você fala para o presidente, que é indiscutível, tem que ter errado. E ninguém está fazendo o que está acontecendo. Deixa o pai na live, eu vou falar. O português correta, o cidadão brasileiro, que é lei, que é indiscutível, ninguém vê, não quer suar, mas não é curada, prova a presença. Viu? Gente, deixa o pai na live, eu vou falar. Vai, para cá, para cá. Eu vou... É claro, eu vou falar o mais claramente possível. Não, a gente quer ele falando. Se vocês não acreditam em nós, o portão é lá, qualquer coisa, senão adianta. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu sou o secretário de Saúde, da Prefeitura, vim aqui com um novo exercício profissionais, profissionais alguns deles que trabalham há 20, 30 anos, servindo a população, servindo a população, a gente, agora, eu não falsifiquei nada. Eu sou eu perguntado o exame de evaporação, meus filhos, na fé. Nós não estamos... Não, era um pouquinho. Agora, porque eu sei, ouviu, não sei. Eu, eu, o dado que nós sabemos, todo caso de suspeita de emergência por mês que imediatamente é comunicado à Secretaria de Saúde. Então, até o momento, não tem outros casos. Os casos do centro foram comunicados para nós, foi o falecimento do Igor e a suspeita que teve no caso da Laia. Esses são os casos. Tem um outro rapaz na escola que está agora internado com um problema de coração, Alexandre. É um problema cardiológico, não é? Ele tem um coração muito grande, não tem nada a ver com esses outros casos. Isso é tudo que chegou ao nosso conhecimento. Eu sou Secretário de Saúde, eu não mandei um técnico vir aqui. Eu vim pessoalmente conversar com vocês. Sabia que ia encontrar, tinha me avisado, mas é minha obrigação vir aqui e procurar esclarecer o melhor caminho de uma dose. O senhor não me respondeu. O senhor dá a garantia de todo mundo mandar a criança aqui de volta à escola, colocando o seu filho. O senhor não me deu a resposta. A gente precisa de uma resposta para colocar nossos filhos aqui. E quando você fala que o cidadão, principalmente cidadão com o rei, o senhor olha o carro, eu olhando para o seu filho, o senhor está adivinhando. O senhor está amando! O senhor quer saber as crianças? O叫ão para garantir a coração do meu filho aqui, já vai dar a pena, né? Me deu uma garanda aí que eu coloco ele. A galera é Lá, ele não vindo a pergunta, e me tomou, e tem falta, e tem falta para ele. Perder anos. Porque se o senhor é pai do verdade, o senhor não deixaria seu filho. É verdade. Eu não tenho uma média de valor no Brasil, mas vou falar que você vem lá. Você não tem coragem de colocar seu filho aqui e deixar o outro modinho. Eu quero saber por que afastaram o Renan, porque ele estava fazendo o atleta de 4 anos. Eu quero saber por que afastaram o Renan, porque afastaram o Renan, porque afastaram o Renan, porque afastaram o Renan.